Quando que se dá a aliança de noivado e quando que se dá o solitário? Quando que se dá a aliança de noivado? Eu acho que a aliança de noivado é escolher a aliança de noivado. Eu acho que ela tem que se encaixar dentro do perfil dos dois. Eu acho que a aliança de noivado é escolher a aliança de noivado. E quem é que você dá para escolha da aliança de noivado? Eu acho que a aliança de noivado é escolher a aliança de noivado. Aí na localização de noivado, se騎 sized ou levante. Quando você não deram o seu cardinal o dia inteiro, a aliança de noivado é escolher a aliança de noivado. Aliança de noivado é escolher a aliança bateria de noivado é escolher a aliança de noivado. Você vai usar no dia inteiro, cada aliança, aoiança do filho. Você encontra o pai pra aliança de noivado. Mas eu não lembro que precisa de aliança nova ou é sempre mais bom? É só trocar de mão? Eu já não sei que você já tem chance com essa aliança alguns, alguns, elas que a gente desgastar, ela já não deixa mais bonita e pode até se dar o movimento dela, deixar brilhando, tal, o vídeo que tava vendo. Mas assim, é interessante que se use a mesma aliança, você que você quer trocar, e que a gente desgastar até, ou seja, aproveita o momento do casamento para colocar na hora do aliança. Então, na questão de casar, qual vai investigar e tudo mais a aliança? Qual o nome do aliança? Qual o nome do aliança? O conhecimento, o nome do aliança, o aplicativo, a gente quer dizer, qual o nome do aliança? Então, a gente tem o nome do aliança. Você tem vários, o aliança, o aliança, o solitário também, e o nome do aliança, o quetermista no aliança, o aliança, o olfomado. Com o aliança, o atenção, o cual é o aparecimento e o aliança. Qual é o aparecimento, o aliança? Do aliança? Ou seja, Lore muito aliança. Bem, temás com o aliança. Nernaste do aliança o aliança. O que é o aparecimento? Não tem Chronografado. O como é que vai ser superior? Não tem screens. Vai conseguir os macos. Vai ter mais grande, mas sem problemas. As pessoas têm uma criança, elas estão realmente permanecendo, E aí, já tá pronto pra fazer o pedido? Se você ainda ficou com alguma dúvida, deixe seu comentário que depois a gente responde. Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal. Um beijo e até a próxima! E aí